Responda, Bray. Pete, eu vi, eu vi, eu vi. Ele está aqui, Bray. Está olhando para mim. É um sujeitinho horroroso, né? Acho que ele pode ouvi-lo, Bray. Não se mexa, ele não ataca. Pete! Pete, é o rei! Pete, o que aconteceu? Você está bem? Ele me lambuzou. Tudo bem, Bray? Atire ao lado e acima dele. Agora, Bray! Você, Evo! Muito bem, é isso. Assim, assim, assim. Belo tiro, amigos. Ele é seguro, Sr. Van Halter, que não há problemas com o salão. Ele estará preparado quando seus convidados chegarem. A última carga enfraqueceu, mas ele está ativo. Preciso de espaço para pôr a armadilha. Vamos abrir espaço. Eu acho que está acontecendo o problema. Chame o Sr. Smith. Abra mais espaço. Espere, 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 espere. Eu sempre quis fazer isso. E as flores continuam no mesmo lugar. Atenção ao meu sinal. Egon, eu quero que os raios o deixem sem movimento, certo? Vamos. Isso. Não deixe ele escapar. Ele está tentando, mas também é assim. Isso. Está dando certo. Começa a descer, comece a descer. Ele está preso. Não cruzem os raios. Isso aí. Talvez nunca mais você lambuze o sujeito que tem uma arma à base de prótons, hein? Pete, curte seus raios. Eu não quero ver meu rosto queimado. Atenção, estou abrindo a armadilha. Não olhem dentro dela. Eu olhei para a armadilha. E seguem os raios. Quando eu fechar a armadilha, certo? Prepare-se. Vou fechar. Tchau. Tchau. Tá aí. Ei. Afinal, não foi tão difícil assim, é? Rápido, Sr. Smith, eu quero a porta aberta já. Donald, você fica aí. Nós viemos, nós vimos e acabamos com ele. Vocês o viram. Como era isso? Nós o pegamos. Você tem razão. Nenhum ser humano empilharia livros desse jeito. Esperem. Sente algum cheiro? Não. Não. Por falar em atividade telecinética, vejam só que confusão. Não é, Donald. Veja só. Resíduos ectoplásmicos. Pegue uma amostra disso. É ectoplasma mesmo. Escuta, alguém açoou o nariz e você quer levar isso? Eu quero analisar. Tem mais por aqui. Os sinais aqui estão mais fortes. Por aqui. Pego a mucosidade. Já aconteceu antes? Primeira vez? O que está ali? Ei, é um espectro de corpo inteiro. E é real. O que vamos fazer? Poderiam vir aqui falar comigo, por favor? Poderiam vir um pouco aqui, por favor? Venham aqui. Venham aqui. Venham aqui. O que faremos? Eu não sei. O que você acha? Pare com isso. Nós temos que fazer contato. Um de nós deveria tentar falar com ele. Boa ideia. Olá. Eu sou o Pete. De onde você é? A sua terra? Está bem. Certo. O método comum valhou. Muito bem. Muito bem. Eu tenho um plano. Sei exatamente o que fazer. Fiquem perto de mim. Fiquem perto. Venham. Eu sei o que fazer. Preparem-se. Prontos? Peguem! As saídas e as entradas. O que mais o senhor quer? Ah, os caça-fantasmas. Está bem, eu falo com eles. Ei, onde está o tal Pack? Eu sou o Waterpack, senhor, e estou preparado para informá-lo de tudo. Esses homens são consumados artistas da vigarice. Eles utilizam gases que induzem a alucinação. As pessoas pensam que veem fantasmas. E chamam esses palhaços que aparecem na hora certa para cuidar do problema com um espetáculo montado com luzes eletrônicas. Estava tudo bem com o nosso sistema, até que a instalação de proteção foi desligada por esse sem-vergonha. Eles provocaram uma explosão. Isso é verdade? Sim, é verdade. Esse homem não tem vergonha. Ora, seu pai! Fale o que você faz! Vamos! Está bem, está bem! É isso mesmo, Prefeitura! Então, o que devo fazer, John? O que é isso? Tudo o que sei é que hoje de manhã não havia nenhum show de luzes. Eu já vi todas as formas de combustão conhecidas pelo homem. Mas não sei o que dizer disso. Os muros do 53º distrito estavam sangrando. Como é que explicam isso? Boa tarde, cavalheiros. Ah, eminência! Como está, Lenny? Sua aparência é boa, Mike. Estamos com um grande problema aqui. O que devemos fazer? Lenny, oficialmente, a igreja não tomará nenhuma posição quanto as implicações religiosas desse fenômeno. Pessoalmente, Lenny, eu acho que é um sinal de Deus. Mas não diga que ouviu isso. Não, acho que isso é uma posição inteligente. Eu vou dar uma entrevista coletiva e pedir a todos que comecem a rezar. Eu sou Winston Zedmore, excelência. Eu estou com eles há duas semanas só, mas posso desafirmar. Essas coisas são reais. Desde que me juntei a eles, eu vi coisas que deixariam o senhor branco. Ora, pode acreditar, senhor Peck. O meu nome é Peck. Ou então o senhor aceita o fato de que a cidade está enfrentando uma tragédia de proporções bíblicas. Mas como assim, bíblicas? Ele fala do Velho Testamento, senhor prefeito. Aquelas coisas do tipo ira de Deus. Exato. Fogo e enxofre sendo atirado dos céus. Rios e mares fervendo. Quarenta anos de trevas, terremotos. Mortos, vulcões e dos túmulos. Sacrifício humano, cães e gatos vivendo juntos. Histeria coletiva. Chega, já compreendi. E se estiver errado? Se estiver errado, nada mudará. Iremos para a cadeia quietos e silenciosos. Vamos gostar até. Mas se estiver certo e pudermos deter isso tudo... Lênin, você terá salvado as vidas de milhões de eleitores. inscritos. Eu não acredito que o senhor esteja pensando em dar atenção a eles. Tire-o já daqui. Tchauzinho. Eu acerto você, Vincor. Eu acerto você. Eu acerto você, estou bem. Você tem saudades dele, sabiam? Eu acerto você, Vincor. Eu acerto você, Vincor. Eu acerto você, Vincor. Eu acerto você, Vincor. Eu acerto você, Vincor.